Bem amigos da Jamurbikes, eu e o Jorge Volpes aqui mostrando para vocês agora também da Super Prime, o desengraxante, um produto que auxilia na remoção de óleo, graxa e tudo mais. Você já sabe, a Jamurbikes tem uma linha completa de produtos Super Prime e são itens com um valor bastante acessível, todos eles disponíveis no site e também na loja física. Esse aqui é um removedor de óleo e graxa, proporciona uma limpeza sem muito esforço, sem muita esfregação, é só aplicar lá no cassete, na corrente e você vai ter a sua vida facilitada, está com um produto de excelente qualidade, tá bom? Esse é o desengraxante Super Prime.